4.324 dias depois, André Almeida despede-se do Sport Lisboa e Benfica. Para trás ficaram 308 jogos oficiais, também 11 golos marcados e só aqui no Museu Benfica, Cosme Damião entregou 15 troféus. Neste lugar feito de história, André Almeida também está na história do Sport Lisboa e Benfica, uma vez que é um dos 31 jogadores do Sport Lisboa e Benfica, que fez mais de 300 jogos oficiais pelo Benfica. O André Almeida chegou aqui muito cedo, tinha apenas 21 anos, até agora 32. Esperava ter este sucesso no Benfica ao longo destes quase 12 anos? Quando chega a um clube deste, tem que chegar a querer ganhar títulos. Nunca pensei ficar tanto tempo e construir uma história tão bonita. Quando comecei a minha carreira, sonhava ser jogador, mas nunca pensei chegar a um nível tão alto. Foram anos muito bonitos ao serviço deste clube e estou muito orgulhoso do meu percurso e de tudo o que conquistei aqui em casa. Referi a pouco, 308 jogos oficiais pelo Sport Lisboa e Benfica. Tinha a ideia que só 31 jogadores do Benfica tinham alcançado este feito? Não, não fazia ideia. Sabia que, por exemplo, o Luizão e o Pizzi já tinham entrado num lote restrito. Eu sabia que tinha um pouco menos que o Pizzi, mas não fazia ideia desses números. Fico contente porque foram muitos anos e muita dedicação a este clube e fico contente por entrar nesse patamar. Vamos então espreitar não só os números, mas também os troféus que estão aqui no Museu Benfica com o João Damião. Vamos ver. Vamos. Ora, e agora estamos num dos locais mais emblemáticos aqui do Museu Benfica Cosmo Damião. Estamos junto ao espaço dedicado a Eusébio da Silva Ferreira, ele que foi uma das maiores figuras sempre do Sport Lisboa e Benfica. André Almeida, acredito que tenha sido também... E antes de mais, perguntar-lhe qual era a relação. que tinha com o Eusébio? Não tive a sorte de privar muito com ele. É uma figura do nosso Benfica e infelizmente não tive essa sorte, mas conheci pessoas que se davam muito com ele, como o Soxéu, o Pietra e tudo o que me falam dele são maravilhas. Como pessoa, como jogador, não precisam porque eu conheço bem a história. Mas infelizmente não tive a sorte de privar assim tanto com ele para ter essa opinião, só através do Pietra e do Soxéu que me falam maravilhas. Estamos aqui precisamente numa zona que foi criada já depois da morte de Eusébio da Silva Ferreira. Foram alguns objetos que foram deixados também junto à estátua no dia da morte de Eusébio da Silva Ferreira. Foi em 2014 e lembro-me que logo a seguir o Benfica tinha ali um jogo para campeonato com o Porto, que acaba por vencer na Luz. O facto desta situação ter acontecido acabou por unir mais o plantel depois no que levou ao resto da temporada, a vitória no campeonato e também na Taça da Liga, na Taça de Portugal. Foi uma época de facto incrível para o Benfica. Provavelmente das épocas mais vitoriosas que tive aqui e certamente que esse jogo ajudou muito. Lembro-me do ambiente no estádio dos próprios jogadores. Foi um jogo muito à Benfica. Havia vivido intensamente e não sei, tinha uma atmosfera bastante diferente. O Benfica já por si queria uma boa atmosfera em quase todos os jogos, mas nesse jogo havia uma atmosfera diferente, como se os jogadores se elevassem. Para os 11 Eusébios. Os 11 Eusébios, como se se elevassem. E foi uma vitória clara que não deixou dúvidas para ninguém. E acho que isso também nos ajudou para o que veio a seguir. Criou-se ali um patamar dentro daquele jogo que depois não mais deixámos cair. E se calhar essa época tornou-se tão vitoriosa por isso mesmo. Estava-me aqui a falar em ambiente, vivido no estádio da Luz precisamente nesse jogo. Eu lembro-me de uma frase sua que dizia qualquer coisa do género. Se a equipe e os adeptos estiverem ligados, o Benfica é imparável. Foi uma dessas situações que pode aqui encontrar algum paralelismo. Foi das melhores atmosferas que eu vi dessa simbiose entre os adeptos e os jogadores. E é uma realidade. Quando o Benfica se une num só é muito difícil nos pararem. porque temos a situação também na altura do tri que a gente até estava a perder 3-0 também com o Sporting. E nós sentimos uma força de fora dos adeptos a não desistirem de nós. Que isso acabou por nos fazer dar a volta mais tarde e conseguirmos o tri campeonato. O primeiro foi o mais saboroso? Não sei se todos tiveram um sabor especial, mas como vinhamos a falar há pouco, eu não sei se foi por ser o meu primeiro título ou se foi por andar ou por ter os adeptos ali mais perto e podermos festejar no meio deles. Acabou por ser um título muito marcante, esse o primeiro. Por ser o primeiro e por ser de uma forma diferente de todos os outros. Por isso se calhar foi um dos mais especiais, sim. O Marquês é importante também neste contexto de títulos nacionais. É uma zona emblemática não só para os adeptos, mas também para os jogadores. Uma atmosfera também, já que estamos a falar de atmosferas incríveis. Eu acho que quem sonha ser jogador sonha estar no Marquês. E não há clube melhor para estar no Marquês que o Benfica, porque enche as ruas, para o país. E viver isso de perto é uma sensação única que dificilmente eu consigo explicar em palavras. Só vivendo. Só vivendo. Ora, estivemos aqui a falar do primeiro campeonato nacional, isto em 2013-2014, mas, André, vamos à zona onde estão, de facto, os campeonatos nacionais do Sportless do Benfica. Conquistou cinco pelo equipo camisola do Benfica. Vamos recordar também esses momentos. Ok. André, vamos então aqui à zona onde estão os cinco campeonatos nacionais, conquistados ao longo destas quase 12 temporadas. Mas é, de resto, também o único jogador português a jogar tetra campeão nacional. Esse facto deixa-o orgulhoso? Claro que sim. Claro que sim. Numa história tão grande ter esse privilégio. Se bem que eu não acho que sou o único português tetra... Mas é que eu fiz referência a jogar. O Paulo Lopes, para mim, teve muito impacto em todos esses campeonatos. Era uma pessoa que estava muito presente no dia-a-dia, trabalhava bastante, ajudava toda a malta jovem. Eu fui o exemplo disso. Ajudou-me muito na minha integração no Benfica. E acho que em todos eles teve um papel fundamental. Consegue eleger o melhor? Não, porque todos tiveram um sabor especial. O primeiro teve um sabor muito especial. O tri também, porque estávamos muito atrás e já nos davam como mortos. E depois, com aquele clique dos adeptos a puxarem por nós, em casa com o 3x0, com o Sporting, acabou por nos catapultar para uma época também de excelência. E a Reconquista, que provavelmente foi a minha melhor época a nível individual. E também já tínhamos algum atraso. E depois acabámos por fulminar aí alguns recordes, tanto de golos como de pontos, que até acho que já foi batido. Mas foi uma época muito especial a nível pessoal e a nível coletivo, porque notava-se também muita harmonia dentro de campo, muita alegria. A malta jovem que acabou por surgir nessa época ajudou-nos a elevar esse nível também. E pronto, acabaram por ser épocas muito, muito especiais. O André é um dos jogadores que estava há mais tempo no plantel. O facto, e falou aí nos jovens, era um dos primeiros a dizer o que era a mística no Benfica. Tinha-se cuidado de falar com os mais novos, aqueles que chegavam da formação, se bem que eles já sabem tudo sobre o Benfica. Mas tinha-se cuidado de fazer esse papel. Não só com os jovens, mas com a malta que ia chegando. Eu tinha sempre o cuidado de brincar ou de me meter com eles, porque às vezes, mais do que ir falando do clube, o clube é isto, é acolher quem chega, deixá-los à vontade, deixá-los expor o seu futebol também. E nada melhor do que quando estás à vontade e quando estás confiante para mostrares tudo o que tens de ti. E se calhar o meu papel era nesse sentido, deixá-los à vontade, brincar, saberem que não é por ser mais velho ou mais novo que têm que se retrair. E acho que eu fazia bem esse papel, como fazem outros, como faz o Rafa, como faz o Grimm, como faz o Otamendi. Agora as coisas vão correr bem este ano. Tendo-se ocorrer aqui na minha cábula, porque foram de facto muitos jogos, mais de 300 oficiais pelo Benfica. Só no Campeonato Nacional, 193, marcou 9 golos também na Liga. Qual é que foi para si o melhor jogo? Difícil. Difícil, não me consigo recordar porque são muitos jogos, mas a nível coletivo lembro-me de muito boas vitórias. 4 a 2 em Alvalade, sei lá, o 10 a 0 em casa ao Nacional foram, sei lá. E para homenagear-se o Chalano, não é? Sim, exatamente. Foi um jogo especial. que o Jonas acaba por tirar a camisola no fim. Não consigo dizer apenas um, mas foram muitos jogos, muito bonitos, e que guardo grandes sensações. Se calhar podia escolher um em que marquei, mas prefiro outros, porque o futebol para mim é muito mais coletivo do que individual. E eu prefiro sempre realçar os jogos que foram bonitos a nível coletivo do que individual. Mas agora vou falar também no individual, até porque o André Almeida é considerado um dos jogadores mais polivalentes, consegue jogar em várias posições no campo. Eu queria perguntar-lhe se isso é uma característica sua, se é enata ou foi algo que foi desenvolvendo? Eu acho que foi algo que foi desenvolvendo pela necessidade e pela vontade de querer ajudar. Eu lembro-me perfeitamente do dia em que assinei contrato e eu sabia que vinha para um clube imenso que eu se calhar nunca imaginei estar. E no dia em que eu dou a minha primeira entrevista perto do campo, que agora é o estádio do Seixal, a única coisa que eu prometi aos adeptos foi ajudar, que vinha para ajudar. E nesse sentido, onde a equipa precisava de mim, eu sempre tive essa vontade e essa necessidade de ajudar. Talvez em alguns momentos me prejudicou, em outros me ajudou, porque acabava por ter minutos que se estivesse só numa posição não teria. E pronto, tem coisas boas, tem coisas más, mas a minha principal ideia era ajudar a equipa da maneira que conseguisse e dar-me o melhor. André, falámos dos troféus que estão aqui e do Campeonato Nacional. Vamos agora dar um salto até o Jamor. É rápido. Passamos aqui para as taças de Portugal. O Benfica é ainda o clube com mais troféus nesta altura e o André Almeida conquistou duas taças de Portugal. O que eu queria perguntar era como é que é o ambiente no Jamor? É um ambiente diferente. É muito populista, digamos assim. Parece que as pessoas vivem estes jogos de maneira diferente. Não sei se por ser uma das competições mais antigas, se não a mais antiga. E o ambiente ali à volta do estádio é muito especial. Temos próprios jogos contra equipas que não são as ditas grandes. Acabam por se revelar muito, muito difíceis. E é uma taça complicadíssima de ganhar em todos estes aspectos. André, recorde-nos então destes dois troféus que conquistou. Qual foi o jogo mais especial? E se tem aqui alguma história que nos possa contar? Sim, a história que me vem mais à cabeça foi... Acho que foi o Jiménez que fez o 2 a 0 e depois coloca a máscara. Ninguém estava à espera dele ter ali a máscara com ele. Mas ninguém sabia que ele tinha levado para o câmbio? Não, eu pelo menos não sabia. E acabou por ser um momento giro. Depois eles acabam ainda por reduzir para 2 a 1, mas a tarde, apesar de chuvosa, acabou por ser sorridente para nós. Curiosamente, o último troféu que acaba de conquistar no Benfica é a Supertaça, no 5-0, frente ao Sporting. Teve um sabor especial aqui, frente ao rival. Nesse jogo, lá está, a Supertaça tem essa característica. Nós acabamos por jogar o ano inteiro, fazer 34 jogos e sendo campeão só assim se pode jogar a Supertaça ou ganhar na Taça de Portugal. e nesse jogo do 5-0, infelizmente, eu não estive presente dentro do campo, mas estive do lado de fora. Mas faz parte do plantel também, fazia na altura. Exatamente, tinha a tíbia fraturada ainda da época passada, do ano da Reconquista. E vi de perto o jogo no Algarve. Foi um jogo incrível, com golos para todos os gostos e foi uma exibição à Benfica. Ainda não falámos aqui do último golo que marcou ao serviço da Benfica, ainda se lembra? Eu lembro, foi o ano passado com o Trofense. Exatamente. Para a Taça de Portugal. Foi um momento delicado, que eu tinha vindo de lesão há pouco tempo. Foi homem do jogo. Marcou mesmo nos descontos, não é? É capaz, não houve distinção nesse dia, mas por ter resolvido é capaz de ter sido. Sim, mas muitos jornais acabaram por lhe atribuir o prémio. Foi um bom golo. Como eu estava a dizer, estava num momento delicado, tinha acabado de vir de 10 meses e pouco de lesão. Ainda não tinha os índices físicos que tenho agora e que sempre tive. E acabou por ser um jogo especial nesse aspecto também, para me dar alguma confiança para o que viesse a seguir, porque nesse jogo fiz 120 minutos. Depois de uma paragem tão longa, aguentar os 120 minutos, estar presente em vários momentos do jogo, fazer até mais do que uma posição dentro do próprio jogo e acabar com o golo foi um jogo importante para mim, para dar um passo em frente pós-lesão. E falamos também no último golo na Luz. Foi um golo frente ao Boa Vista em 2019-2020. Foi contra o Elton Leite. Eu lembro que ele veio dividir a bola comigo. Eu, por acaso, brincava muito com ele no balneário, a dizer que ele tinha vindo contra a parede. E depois ele acaba por cair e eu, de um ângulo complicado, meti a bola na baliza. Mas foi um período difícil, este ser adeptos no estádio, poder festejar, ou seja, marcou um golo na Luz e acabou por me festejar com os adeptos. O contrário do que tinha feito na Taça de Portugal, que eu lembro-me de ir a correr em direção aos adeptos e os abraçar e estar ali no... No meio deles. Sim. O futebol é isso. O futebol é os adeptos. É o golo, é a emoção à volta do jogo. E, parecendo que não, esse período sem adeptos no estádio, apesar de nós mantermos sempre o foco alto, acabas por estar num ambiente quase de treino, porque estás a competir, tens o árbitro, mas tens todo o eco à tua volta, que é muito o que se passa em ambiente de treino. Essa emoção e esse fervor à volta do jogo faz falta ao futebol e, para mim, só faz sentido assim. Adeptos que estiveram em vários jogos, além de fronteiras, e vamos também ver esses troféus. Vamos passar por uma zona de troféus europeus, conquistados pelo Benfica. Aqui, André, na carreira aqui no clube, acabou por ficar essa mágoa de não conquistar a Liga Europa depois de duas finais. Se calhar é a mágoa maior que leve, mas também é um sentimento, ao mesmo tempo, bom, porque chegámos lá, chegámos às finais e é muito difícil chegar a uma final de uma competição europeia. Infelizmente, não as conseguimos trazer aqui para o museu, mas certamente todos os benfiquistas se recordam dos jogos e viram o que se passou. O Benfica foi uma equipa à Benfica, dominante, a querer ganhar. Infelizmente, não as conseguimos trazer, mas penso que os benfiquistas recordam esses jogos com um sorriso, não por não ter trazido a taça, mas pela maneira como a equipa se bateu ao longo da competição. E poder ensinar, não é? Estava tão perto. Qual foi o jogo que acreditou mais? Contra o Sevilla ou contra o Chelsea? Em ambos os jogos, senti que o Benfica iria ganhar. Contra o Chelsea, tivemos muitas, muitas oportunidades e depois acabamos por perder o jogo aos 92 minutos, numa época que foi marcada até por esse minuto, mas que soubemos reagir logo na época a seguir e conquistar tudo. E contra o Sevilla, contra o Sevilla, claramente senti que também ia trazer a taça para casa, mas eles aguentaram-se bem, bateram-se bem até aos penaltis e depois nos penaltis é a lutaria. Faz este gesto porquê? Porque eu vali dúvidas na posição da guarda-rede, não é? Exatamente, mas naquela altura cada um defende a sua equipa como consegue. Eles tiveram melhor nesse aspecto, se calhar o árbitro podia estar mais atento ou não, mas faz parte do futebol, os erros acontecem e temos que saber lidar com eles, mas estou muito contente por esses dois trajetos da equipa até às finais, porque acho que foram trajetos bonitos e com muita competência. Eu lembro-me também do André descrever também à BTV que o jogo frente às Juventus é uma imagem que não sai da cabeça e eu acho que é nesse jogo frente às Juventus que depois dá a possibilidade ao Benfica de chegar à final. Quero-nos descrever qual é essa imagem? De joelhos a fechar no final do jogo. Não, porque foi um jogo complicadíssimo que nós ficamos reduzidos a nove já no fim e aguentar umas Juventus com tão bons jogadores como Pirlos, Pogbas, Tevez, jogadores de top mundial na casa deles, reduzidos a nove. Foi um ambiente muito bonito e muito difícil de controlar e o Benfica ali mostrou toda a raça e aguentou-se e bateu-se e foi um jogo especial por isso. Não só pelo acesso à final que era o mais importante mas por tudo o que demonstramos naquele jogo também. Que acabaram até por ficar sem alguns elementos em campo. Há a situação do Garay também que acaba... Acabámos por perder alguns elementos para a final também. Sim, é verdade. E ainda assim o Benfica bateu-se bem na final. Tenho aqui também uma nota em relação aos jogos europeus que fez. 65 jogos europeus. Não sei se tinha conhecimento dos jogos que fez. 49 na Liga dos Campeões e 16 na Liga Europa. Qual é para si também a sensação de representar o clube no estrangeiro? São sempre jogos muito especiais. Liga dos Campeões é a maior competição... E temos aqui as duas... É a maior competição do mundo. E penso que ao longo destes anos todos temos trajetos muito bonitos até que chegamos... Penso que chegamos 4 vezes aos quartos de final da Liga dos Campeões que é uma competição dificílima com clubes de topo. E é sempre muito bonito jogar essa competição. A Liga Europa, lá está. Fica aquele amargozinho por ter chegado tão longe duas vezes e não ter conseguido trazer nenhuma aqui para este museu. Mas são duas competições muito, muito especiais. Mas a verdade é que o André trouxe alguns objetos que vai deixar aqui no Museu Benfica que faz muita menção. Vamos então vê-los e recordar aquilo que deixa também aqui para as futuras gerações e os adeptos poderem também ver aquilo que deixam. André, vamos agora também ali a um local onde está não só uma chuteira mas também uma camisola do Benfica que entregou aqui ao Museu Benfica Cosme Damião ainda uma abraçadeira de capitão. Foi capitão da equipa por 71 vezes. Já o vimos ali há pouco também a olhar a lista de todos os jogadores que foram capitais do Benfica. Qual é o significado que teve para si? Também não tinha ideia que estava num lote tão restrito de capitães mas é um sentimento muito especial chegar a um clube desta dimensão e poder chegar a capitão e os meus colegas olharem para mim como um exemplo e uma referência a seguir. É um sentimento muito, muito especial e estou extremamente grato por tudo o que vivi aqui. Nós temos aqui esta abraçadeira porque há um episódio especial até porque o André Almeida esteve lesionado durante vários meses acaba por regressar à luz e eu também digo onde entra nesse jogo que acaba por lhe dar a abraçadeira de capitão. Teve aí um sentimento especial esse facto de voltar a envergar a abraçadeira de capitão e voltar também a jogar? Na altura até nem associei bem mas depois acabei por lhe agradecer o gesto eu nessa época era capitão de equipa ele era subcapitão mas durante o jogo até nem há muito este hábito de quem entra ficar com a abraçadeira e ele teve esse gesto e eu só depois do jogo é que me apercebi do gesto dele e foi muito bonito da parte dele agradeci-lhe e também mostra a pessoa que é e o grupo que temos que se preocupa com o bem-estar do outro foi um momento especial para mim porque uma lesão de tanto tempo voltar e eu tinha as emoções todas à flor da pele e ele teve essa sobriedade de pensamento de me ir entregar a meio do jogo a abraçadeira e foi um momento foi um momento especial Está aqui André Almeida assinou a abraçadeira de capitão juntamente com Antamed e também a camisola fica aqui para a história do museu mas queria perguntar se concorda em relação aqui a uma frase que ouvi dizer também um dos jogadores que passou pelo Benfica que ser jogador e ter vestido um manto sagrado é uma das coisas mais bonitas para um jogador de futebol se partilha desta ideia Concordo plenamente ainda para mais português na minha cidade no meu clube não há como eu lhe disse há um bocado não consigo expressar em palavras o sentimento que é poder estar lá dentro ao longo de tanto tempo viver tantas alegrias e partilhá-las com a minha gente com a minha família com os meus companheiros com grandes amigos que fiz aqui e vou levá-los para sempre e lá está com a minha gente poder festejar do lado do lado dentro e nas quatro linhas foi foi gratificante e estou muito orgulhoso de tudo o que vivi aqui e vai levar com a certeza o Benfica no coração vou levar certamente vou levar porque isto é um até já vou continuar a ser benficista vou continuar a olhar pelos meus companheiros vou continuar a ver os jogos só não estou presente nas quatro linhas vou ajudar vou continuar a ajudar à minha maneira vou continuar a estar presente e certamente isto não é um adeus é um até já porque esta será sempre a minha casa André fica aqui a história do Benfica quase 12 temporadas até já seguramente até já até já